Mas eu fico triste quando a gente tem que dizer que a substância que foi apreendida é algo análogo à cocaína. Por que essa dúvida? Porque a nossa polícia, a nossa Secretaria de Segurança, ainda não investiu em comprar o chamado kit para averiguar a droga. É o kit antinarcótico. São uma ampulazinha pequena, quando a polícia apreende algo tipo cocaína, crack e maconha, para cada... tem um kitzinho que a pessoa... Existe uma ampula, você quebra e no caso da cocaína, coloca-se um pingo daquele... do frasco, né? Do reagente, se ficar... ele é inodoro, ele é incolor. Mas quando esse pingo cai no pó branco, se for cocaína, ele na hora da reação química, ele fica azul, turquesa. Então pode ser afirmado. Mas como não tem, eu vou ter que chamar a matéria, dizendo que isso que a polícia apreendeu, e eu vou mostrar, é análogo à cocaína. Porque a gente sabe que é cocaína. Mas não tem a prova. Não custa nada comprar, né? Você vê, em outros estados já tem isso. Veja. Nós vamos mostrar esse momento, a equipe do Sargento Galdino, primeiro batalhão, fazendo rondas ali na região do Baleado, conseguiu apreender essa quantidade de drogas aqui. Olha só, né? São substâncias análogas à cocaína e pedras de crack. Tem aqui uma quantidade de dinheiro, né? Que está sendo contabilizado para poder ser apresentado à autoridade policial. E aí, a equipe do primeiro batalhão, fazendo rondas ali, força tática, conseguiu, obviamente, fazer essa apreensão de droga. Essa aqui é análoga à cocaína, é análoga à cocaína, e aqui, análoga à pedra de crack. Por que eu digo análoga? Porque tudo isso vai passar por perícia. E aí a perícia é que vai constatar a apresentada informação. Já é um local bem conhecido, já foram presos outros dois lá traficando. E dessa vez já é errado. Qual foi a situação que eles foram encontradas lá? Dois ali afirmam que eram só usuários, foram lá só comprar para consumir, não é isso? Tentaram fugir da polícia os três. Estavam os três juntos, quando avistaram a viatura, tentaram fugir para dentro de um matagal que tem lá, só que não tinha saída e acabaram ficando os três presos. Já tem passagem pela polícia algum deles? Eles afirmam que não. Um afirma que é trabalhador, outro afirma que é usuário. Ninguém se afirma como traficante. Nem como dono da droga. Exatamente. Eita, meus amigos, não podia aí, olha, com o exame chamado narcoteste, já está resolvido aí. É só, eu tenho certeza, se o governador for solicitado, ele manda comprar, porque ele mandou comprar um fuzil, metralhadora, munição. É só a secretaria, doutor Jean, se o senhor solicitar, o governador compra na hora, porque esse atual governo está comprando tudo de bom para as polícias. Comprou até a pistola Glock, que é a melhor do mundo. Não venham conversar, que eu entendo um pouco de arma. A melhor pistola é a Glock. As polícias estão sendo rearmadas, trocando a antiga Taurus, que não é ruim não, mas a Glock é melhor. Então, comprar esse chamado narcoteste. Por quê? Para casos como esse, a polícia, quando dá o bote, já saber se realmente qual o grau de pureza da cocaína, se é 80%, 90%, 100%, se é 50%, entendeu? Você vê em filmes que tem na internet, em aeroporto, a Polícia Federal, quando prende droga, ele faz na hora, na presença do acusado. Isso aqui que você tem é cocaína, olha aqui a prova. É uma prova preliminar, que depois é comprovada lá no Instituto deles, que é o Instituto de Técnica da Polícia Federal, onde faz a perícia. Mas a prior, faz na hora. Aí fica a gente dizendo, é análogo, é isso, é aquilo, o outro não é, né? Olha, e a promoção? Eu estou na Arapuango. O que é que eu vou dar hoje?